Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma reunião clínica do Departamento de Pediatria aqui da Faculdade de Medicina da USP, transmitida do nosso Instituto da Criança e do Adolescente, do Hospital das Clínicas. Hoje receberemos a prata da casa, duas médicas professoras, que para mim especialmente fizeram parte da minha formação, então tenho muito carinho pelas duas, e que gentilmente concordaram em vir conversar com a gente sobre leite humano como suplemento imunológico em foco no Covid-19. A professora Magda Carneiro Sampaio e a doutora Valdenise Martins da União do Calil. A professora Magda é professora titular da pediatria, que estuda imunologia a fundo, e a doutora Val, a neonatologista, atua no berçário anexo à maternidade da nossa instituição e também estuda a fundo do alentamento materno e os seus aspectos. Então, obrigado, professora Magda, obrigado, doutora Val. Então, sem mais delongas, professora Magda, a palavra é sua, muito obrigado. Muito obrigada, Alberto, muito obrigada a todos pela presença, pela audiência. Hoje é um dia, assim, muito especial, pelo tema, né, em especial. Também nós estamos com esse tema, vamos prestar uma homenagem ao professor Hugo Isler, que é o nosso, é o precursor do estímulo ao aleitamento, dos estudos do aleitamento materno no nosso departamento. Não sei se nós conseguimos o contato dele, mas vamos mandar depois o vídeo gravado para ele. Então, estamos encerrando esse agosto dourado de 2021, em que o Instituto da Criança fez uma campanha nas estações do metrô, uma campanha muito bem sucedida, e aqui nós precisamos agradecer a várias pessoas, começando pela doutora Bruna Avalone, aqui, que tirou essas fotos lindas, a belezura aqui do Pedro, o filhinho dela, outras colegas do berçário do décimo andar também colaboraram. Queria agradecer muito a Marquione, Santana e a Jussara, que organizaram essa exposição, foram ao metrô, organizaram, tiraram as fotos, também ao Fernando William, e a tantas outras pessoas que colaboraram para essa campanha exitosa, no agosto dourado, no mês de estímulo ao aleitamento materno. A primeira parte, como o Alberto já disse, vai ser uma introdução geral aos aspectos imunológicos do leite humano, e, na segunda parte, a Valdenise vai abordar, especificamente, a questão da Covid-19. Então, como todos sabem, o leite humano é um alimento funcional, ou melhor, multifuncional, além de todas as suas propriedades nutricionais, um alimento perfeitamente balanceado, em proporções, em qualidade dos nutrientes, as necessidades do lactante humano, além da questão importantíssima do afeto, como essa foto da Bruna e do Pedro mostram tão bem, o leite humano também é rico, é uma fonte de substâncias bioativas, várias das quais com atividade anti-infecciosa. Então, o leite humano é também um fator de proteção anti-infecciosa. Como todos sabem, a mãe transmite ao seu filho uma imunidade passiva para que ele possa enfrentar o ambiente externo no momento em que o recém-nascido é muito imaturo, imunologicamente imaturo, e vai enfrentar um ambiente hostil, vamos dizer assim, em termos de micro-organismos e outros antígenos. Então, existem, como todos sabem, a passagem transplacentária de anticorpos, sobretudo, quase exclusivamente da classe IgG, predominantemente da subclasse IgG1, principalmente, mais intensamente nas últimas semanas de gestação, a IgG do sangue materno passa através da placenta, ela se liga aqui a um receptor especial, é o FCRN, está aqui assinalado, nas células do cicício trofoblasto, e assim a IgG passa para a circulação fetal. Muito interessante, porque ao nascimento, as concentrações de IgG no sangue do cordão, portanto, no sangue do recém-nascido, a termo, né, no sangue do recém-nascido de termo, chegam a ser 10 a 20% mais altas do que no sangue da mãe. Então, existe uma passagem bastante intensa, principalmente a partir da 35ª, 36ª semana. Depois do nascimento, a mãe continua oferecendo a seu filho uma suplementação imunológica, uma imunidade passiva, através do aleitamento natural, que, como nós vamos ver, é rico, sobretudo, em anticorpos da classe IgA. Mas não só de anticorpos, como nós também vamos ver. Então, aqui está a imunidade passiva, que a mãe transmite ao seu filho, pela placenta e pelo aleitamento materno, anticorpos, de um repertório enorme, aliás, a mãe transmite todo o repertório, nós também vamos ver, que ela adquiriu ao longo da vida, ela transmite pela IgG e transmite também pela IgA. Eu vou começar mostrando esse gráfico, que é muito interessante, é um gráfico proposto a partir dos dados obtidos pelo professor Brandzaeg, da Noruega, e pelo professor Largo Jansson, com quem eu tive o privilégio de fazer um estágio de pós-doutorado, um estágio, infelizmente, curto, e eles mostram o desenvolvimento da IgA nas secreções, da IgA da criança, nas secreções. Esses estudos são, sobretudo, com saliva, que é a secreção mais, digamos, mais fácil de se obter. Então, ao nascimento, a criança tem nenhuma IgA, quer dizer, isso, claro, tendo todo o cuidado para não confundir com IgA de leite. Então, a criança em si tem, não produz IgA. No segundo mês, existe alguns traços, concentrações muito pequenas, e como vocês estão vendo aqui, a partir do segundo semestre, existe cerca da metade dos níveis do adulto, que são atingidos nessas crianças escandinavas, aí, por volta dos 3, 4 anos. Então, é muito interessante se observar, e esse trabalho do professor Lars Hansson e do professor Branzer é um trabalho clássico, que mostra a necessidade do aleitamento materno no primeiro semestre de vida, onde a criança tem suas mucosas completamente desprotegidas pela imaturidade, pela incapacidade de formar IgA do tipo secretório, IgA nas secreções externas. Então, esse trabalho do professor Hansson, essa figura, é uma figura inesquecível para os pediatras, mostrando realmente essa necessidade absoluta no primeiro semestre, e depois uma necessidade cada vez menor, com a introdução, então, de outros alimentos. Esse trabalho é um trabalho clássico e é um trabalho que a Organização Mundial de Saúde usa para recomendar o aleitamento materno exclusivo, de preferência, no primeiro semestre de vida. Então, vamos agora começar a discutir alguns dos principais, pelo menos que a gente acha hoje, componentes anti-infecciosos do leite humano, começamos com os fatores solúveis, os mais abundantes são justamente os anticorpos, predominam os anticorpos da classe IgA, um tipo, nós vamos ver, a IgA secretória, a IgM também é do tipo secretória, e a IgG é a classe das três com menores concentrações, diferente do soro do adulto, do sangue do adulto, onde a IgG é a classe mais abundante. Então, o que é a IgA secretória? A IgA secretória, na realidade, é um complexo molecular com duas ou três moléculas de IgA. Nós estamos vendo aqui a molécula de IgA em verde, com a ponta amarela, que é justamente a região onde se liga ao antígeno, a região hipervariável, que se liga ao antígeno, a região FAB. Então, aqui, esse complexo tem duas moléculas, mas pode ter três. Elas são ligadas entre si por essa cadeia J de joining, que está aqui em azul. Esse complexo também contém o chamado componente secretor, que também é uma molécula de natureza proteica. E é muito interessante, porque as moléculas de IgA e a cadeia J são produzidas pelo plasmóscoto, que, como vocês sabem, são derivados dos linfócitos B. Ao passo que o componente secretor é produzido pela célula epitelial. Ele, na realidade, permite o transporte da IgA para o meio externo, quer dizer, para o ducto, no caso, o ducto mamário. E também tem uma função muito importante na proteção, quando a IgA chega ao intestino, na proteção contra a digestão péptica e tríptica. Então, ela protege essa molécula de IgA. E, por outro lado, vocês estão vendo aqui essas bolinhas amarelas, são cadeias laterais de açúcar. Então, a IgA é a das imunoglobulinas, vamos chamar assim, a mais açucarada. E é muito interessante, porque essas cadeias de açúcar, existem evidências de que elas se ligam aos micro-organismos, o que permite supor que a IgA possa ser, possa ter uma ligação específica, lógico, uma ligação de anticorpo, através do FAB, mas que também possa ter uma certa polireatividade ligando-se a micro-organismos através dessas cadeias de açúcar. Então, a IgA das secreções externas é sempre uma IgA, ou predominantemente a IgA do tipo secretória, e predomina a classe IgA2, enquanto no sangue predomina a IgA1. Então, é muito interessante. A IgM também tem, pode receber a IgM das secreções, essa cadeia J, quer dizer, essa cadeia, o componente secretor. O leite humano, especialmente o colostro, tem concentrações enormes de IgA. Então, nós estamos vendo aqui um estudo do nosso laboratório, lá do ICB, com mães do hospital universitário, então nós temos aqui a média no colostro, a média é mais ou menos 20 gramas por litro, é até mais alta do que a IgG do soro. Essas concentrações caem, já no leite chamado, assim, intermediário, aí do final da primeira semana, e no leite maduro. Caem as concentrações, como vocês estão vendo, para 1,5, 2 gramas por litro, e existe, porém, a criança toma um volume muito maior, o que vai permitir que a quantidade de IgA que a criança receba seja mais ou menos a mesma. No colostro, a IgA consiste, ou representa, mais ou menos, 30% das proteínas do colostro. Então, o colostro é uma secreção com grande propriedade anti-infecciosa. Mas, para um termo de comparação, vejam a IgA secretória em saliva. Então, é uma concentração, assim, umas 2 mil vezes menor do que a do colostro, e umas 200 vezes menor do que a do leite maduro. Então, realmente, o colostro e o leite humano são a principal fonte de IgA do nosso organismo, é uma produção incrível, e tudo isso é, então, transmitido passivamente à criança, e vai proteger o trato respiratório superior, principalmente o faringe, e todo o intestino, como nós vamos ver. Tem uma ação muito interessante, a IgA é uma ação fundamentalmente de neutralização. Então, eu vou mostrar aqui dois exemplos de infecção in vitro, infecção experimental, em linhagens de células HEP2, é uma célula epitelial. Então, vocês estão vendo aqui a típica aderência localizada, típica da Echerichia coli enteropatogênica, que, como todos lembram, foi o grande vilão aqui das mortes até o começo dos anos 90, a principal causa, a principal causa de mortalidade infantil aqui no Brasil até os anos 90, sendo que a IPEC, a Echerichia coli enteropatogênica, era a principal, o agente etiológico mais frequente. Quando você, voltando aqui para o modelo experimental, quando você adiciona o leite humano ou mesmo a IgA isolada do leite humano no sistema experimental, vocês estão vendo que praticamente a infecção, ou seja, a aderência da IPEC é reduzida a praticamente zero. Ela inibe 97, 98% da aderência da IPEC. quer dizer, o leite inibe a aderência como nós vamos ver depois o esquema mostrando como é que isso acontece. De uma maneira bastante potente. Vou mostrar em seguida uma, um sistema equivalente ou parecido, sendo que agora é com a Echerichia coli enteroagregativa, vocês estão vendo que o padrão de aderência é bem diferente, não é? mas também existe uma potente adesão pelo leite, pela IgA do leite, a IgA separada do leite, no entanto, é muito interessante porque mães com deficiência de IgA, nós já tivemos oportunidade de examinar algumas, elas também são capazes de inibir essa aderência, a IgM pode ser o veículo, mas também provavelmente outros elementos, em particular os óleos sacarídeos que nós vamos ver daqui a pouco. Então existe essa inibição da aderência e se sabe que a IgA, então, ela atua inibindo, então ela se liga às adesinas da IgA, da bactéria, como vocês estão vendo mostrado aqui, aqui as fímbrias, mas também adesinas outras, ela se liga a essas adesinas e com isso ela impede que a bactéria, o vírus ou mesmo a Giádia, por exemplo, um protozoário, interaja com a mucosa, com os enterócitos e mesmo com a mucosa respiratória superior, então essa bactéria fica solta, ela não tem como se segurar e aí os movimentos naturais das mucosas, ou seja, o movimento peristáltico, o movimento mucociliar, trata de limpar ou de eliminar essas bactérias. Então, a IgA atua, sobretudo, por neutralização, esse é um fenômeno de exclusão do antígeno na porta de entrada e é um fenômeno de proteção sem indução de inflamação. Isso é muito importante, é diferente da IgG e da IgM, que, de forma geral, induzem alguma inflamação durante a sua proteção, principalmente através do complemento e através dos fagostos. Então, a IgA tem toda essa função, como vocês viram naqueles modelos experimentais e principalmente nos trabalhos epidemiológicos, essa ação é muito ativa, mas é uma ação não inflamatória, quer dizer, a proteção do leite é uma proteção eficiente, não inflamatória, essencialmente não inflamatória. Uma pergunta que sempre se faz é assim, a IgA continua íntegra ao longo de todo o trato gastrointestinal do recém-nascido, será que ela não é digerida? Então, nós já vimos que ela tem aquela peça secretória e eu vou mostrar aqui um experimento definitivo que é um Western Blotting, um imunoblotting, comparando as fezes aqui de um recém-nascido de cinco dias, exclusivamente amamentado ao seio e o colosso da sua mãe. Claro que tem muito menos anticorpo, mas ele mantém aqui o anticorpo contra essa proteína de 94 quilo daltons, que corresponde à intimina, que é uma das adesinas mais potentes da Echerichia coli heteropatogênica. Então, isso é colhido das fezes, você vê que os anticorpos estão presentes e continuam reconhecendo a intimina, o que é mais importante e, portanto, continuam com atividade anticórpica, com atividade funcional. Então, sim, os anticorpos são capazes de proteger, os anticorpos do leite são capazes de proteger todo o trato gastrointestinal e aí é muito interessante também a gente pensar nas desenterias que são infecções, vamos dizer, de intestino mais baixo, né? Por exemplo, a Echerichia coli enteroemorrágica e outras. As quantidades, agora eu vou mostrar as quantidades de IGA do leite, né? Comparando as mesmas mães, aqui foram 82 mães, também do hospital universitário, sadias, então nós temos aqui a IGA do leite da mesma mãe comparando com a IGA do colostro e vocês veem que é um valor muito mais alto. Essa IGA do colostro, como nós sabemos, ela não é originária da IGA do sangue, né? Ela é oriunda, é produzida localmente pelos plasmócitos, que por sua vez se derivam de linfócitos B que migram para a glândula mamária durante a fase de lactação e aí, então, eles vão produzir essas grandes quantidades de IGA. Migram principalmente a partir do trato digestivo digestivo e do trato respiratório. Então, vocês estão vendo que isso aqui é uma escala logarítmica e existe uma diferença muito grande, uma diferença bastante significativa de concentrações. Se olharmos para a IGA específica, então, nós temos aqui a anti-EPEC, xerixia coliêntero patogênica, aqui a anti-ETEC, xerixia coliêntero toxigênica, e vocês estão vendo também valores muito mais altos no colostro em relação ao sangue das mesmas pacientes, das mesmas nutrientes. Também, isso acontece para bactérias respiratórias, como vocês estão vendo aqui, aqui é o anti, é o polissacarídeo do pneumococco tipo 6, o polissacarídeo 6, então, vocês estão vendo valores muito mais altos no leite, da mesma maneira que anticorpos, antipertúrses, também aqui mostrados. para vírus, aqui do rotavírus, as 82 mães, valores muito mais altos no colostro do que no sangue periférico, tá certo? Aqui, o próprio toxóide tetânico e o toxóide difitérico, também, uma concentração grande de anticorpos, todas essas mães eram jovens e, portanto, tinham recebido vacina antitetânica, antidifitérica e antipertúrses, a tríplice. E aqui, fazendo um resumo, nós estudamos, aqui a Patrícia Palmeira e eu, estamos estudando anticorpos IgA no leite e no sangue, comparando, contra vários micro-organismos e contra várias preparações antigênicas. Então, aqui, olha, o que está em cinza é o soro, o que está em branco é o leite. Então, vejam, aqui para Salmonella, para Shigella, para Ixerichia coli enteropatogênica, enterotoxigênica, enterohemorrágica, aqui para LPS, né, componentes da Ixerichia coli, está vendo? Sempre no leite valores muito, significativamente, mais altos. Aqui para Intimina, né, que, como eu já falei, é uma adesina, principalmente da EPEC, mas também da EREC. Aqui para Bactérias Respiratórias, Pertussis, alguns polissacarídeos de pneumococos, sempre mais altas no leite, toxóide tetânico e difitérico, e o que eu já tinha mostrado, que é o rotavírus, né? Então, essas, todas essas mães eram do Hospital Universitário, muitas delas moradoras, então, daquela comunidade de Sanremo, e, portanto, muito expostas a algumas, a receber algumas, vacinas e também muito expostas a alguns micro-organismos. Então, o que é que nós estamos vendo aqui? Que a mãe transmite para o seu filho toda a sua experiência antigênica, não é? Que ela adquiriu ao longo dos seus 25, 30 anos, e com isso ela já passou pela placenta e vai continuar passando pelo leite, e é muito interessante porque ela transmite anticorpos contra os germes que ela está em contato e que certamente serão os germes que a criança vai entrar em contato já no começo. Então, é uma proteção assim, muito, muito especial e muito importante para a criança, para enfrentar exatamente esse começo de vida, esse ambiente externo, hostil e potencialmente perigoso. continuando aqui dos fatores solúveis, nós vimos os anticorpos, em seguida nós vamos ver que existem outras proteínas com atividade antibacteriana, por exemplo, a lisozima que quebra a parede, a lactoferrina é interessantíssima porque ela se liga a ferro e com isso ela impede, ou ela é um bacteriostático para algumas bactérias que tem o ferro como elemento muito importante no seu metabolismo e pelo contrário ela vai facilitar algumas bactérias como o crescimento de algumas bactérias como os lactobacilos, os lactobacilos, as bifidobactérias que tem menos dependência do ferro. Ela também tem uma ação antifúngica, a lactoperoxidase, a betadefensina 1. Nós temos um outro elemento, um outro grupo de elementos muitíssimo importantes e que existem grandes quantidades no colostro e no leite humano, chega a ter 7 a 10 gramas por litro, que são os óleos sacarídeos, existem muitos óleos sacarídeos no leite humano particularmente diferentes, chega a ter 200 tipos diferentes. Eles têm uma ação muito importante como prebióticos, facilitando então o crescimento de algumas bactérias muito favoráveis, como nós vamos ver em seguida. Eles também têm uma ação antibacteriana contra algumas bactérias, por exemplo, o estreptococcus do grupo B, o estreptococcus agalácia, que é potencialmente patogênico para a criança, para o recém-nascido, e também uma ação antiviral. Foi visto que ele tem uma ação, por exemplo, anti-rotavírus, tem uma ação anti-influenza, e alguns modelos experimentais, isso é muito interessante, modelos experimentais em murinos, mostram que os óleos saccarídeos têm uma importância muito grande na proteção contra a enterocolite necrosante, que é uma das situações mais temíveis em recém-nascidos pela mortalidade, pela morbidade que pode trazer. Então, os óleos saccarídeos são elementos importantíssimos. Existem vários fatores de crescimento epitelial, até mesmo de crescimento de células hematopoieticas, e de outros fatores que nós também vamos ver, citocinas. Eu estou mostrando aqui a TGF-beta, que é uma citocina importantíssima, porque ela vai estimular o crescimento das células T-reg, das células T-reguladoras, que são muito abundantes no intestino normal, e que têm um papel importantíssimo na imunotolerância, para a pessoa tornar-se tolerante, principalmente, a proteínas de alimentos, dos alimentos. É importantíssimo. A IL-10 é uma citocina anti-inflamatória, e também existe a descrição da IL-7. A IL-7 é uma citocina que vai estimular as células T, e pode, pode, isso não está ainda comprovado, ter uma ação estimuladora sobre o timo, que está em pleno desenvolvimento nessa altura. O leite humano e o colostro, particularmente, tem uma quantidade grande de fatores antioxidantes, que são também considerados importantes, por exemplo, na prevenção da enterocolite necrosante. Esses fatores antioxidantes são representados por algumas vitaminas, liposolúveis, hidrossolúveis, por exemplo, a vitamina A, a vitamina C, tem a superóxido desmutase, também tem sido demonstrada, algumas peroxidases, e eles vão neutralizar os derivados de oxigênio, os radicais livres de oxigênio, e com isso impedir a ação potencialmente deletéria desses radicais. Então, é muito importante porque a criança nessa fase também tem pouca capacidade de neutralizar esses fatores. Lipídios, alguns lipídios, eu pus aqui esse asterisco porque ele não é bem solúvel, o lipídio tem alguns com ação antimicrobiana, inclusive antiviral, e eu queria falar do que é hoje o aspecto mais estudado nos últimos anos do leite, que é a presença de exossomas ou vesículas extracelulares liberadas tanto por células do sistema imune como por células da própria glândula mamária contendo microRNAs, não é RNA mensageiro, não é mRNA, é microRNA. O microRNA são RNAs pequenos, geralmente com menos de 22 nucleotídeos e que não são codificantes, mas são extremamente importantes na expressão gênica, principalmente na expressão pós-transcripcional de genes. E tem se estudado inclusive a identificação de muitos microRNAs no leite humano tem trazido uma quantidade enorme de estudos e parece que fez ressurgir o interesse pelo leite humano. Parte desses microRNAs é absorvida e eles podem ter importância enorme no desenvolvimento inclusive de vários sistemas, inclusive do sistema nervoso, do próprio trato digestivo que várias dessas substâncias também estimulam, fatores de crescimento como nós vimos e outros aparelhos e sistemas do organismo. Então, hoje a grande estrela, o grande interesse de estudo do leite humano são justamente a quantidade enorme de microRNAs diferentes presentes nessa secreção e isso é novo, isso é mais ou menos identificado em 2016, 2017. O leite humano também contém células, principalmente o colostro é uma quantidade grande, mas pelo menos 10 vezes menor do que no sangue, pelo menos isso pensando no colostro e então nós estamos vendo que tem um predomínio nos neutrófilos e em seguida vem macrófagos, eu já vou mostrar uma figura muito bonita de macrófagos e essas células são células de fotografias e não é eosinófilo, tem essa cor, são fotografias de citometria de fluxo. Macrófagos, então vocês veem que os fagócitos predominam cerca de 75%, 80% do conteúdo de células são fagócitos, em seguida nós temos linfócitos, linfócitos T, CD4, CD8, temos linfócitos B, temos linfócitos também células natural killer que são morfologicamente também linfócitos embora sejam células da imunidade inata. Então nós temos aproximadamente 20% de linfócitos e 75%, 80% de fagócitos, diferente do sangue onde os linfócitos são a segunda população mais abundante, particularmente na criança de baixa idade. Existe uma quantidade pequena de plasmóstros e existe naturalmente células, também células epiteliais. Vou mostrar aqui uma figura, um esfregaço de células do colostro humano, aqui um macrófago lindíssimo, uma fonte de célula, uma célula espumosa, parece um macrófago alveolar, muito interessante, o colostro humano é rico nesses macrófagos, nós temos aqui os neutrófagos, que são as células mais abundantes, e aqui os linfócitos, e aqui eu agradeço muito ao professor Vicente, que me confirmou comigo aqui toda essa mofologia. Então, o leite humano, particularmente o colostro, é muito rico em células, embora ainda não se saiba muito bem o que fazem essas células, existem algumas indicações em modelos experimentais de que o colostro com células, modelos experimentais, eles protegem contra a enterocolite necrosante, e talvez eles possam ter um papel também na glândula mamária. Aqui um trabalho, é um trabalho de 2015, não é? Mostrando os números totais de leucócitos em quatro grupos de mães divididas conforme a idade gestacional. O tracejado, então, são os recém-nascidos de tempo. Então, aqui o colostro, aqui o leite de transição e aqui o leite maduro. Então, vocês estão vendo que o colostro tem os maiores números, a dispersão dos valores é muito grande, não dá para ver diferença entre as idades gestacionais, mas vocês veem que o número vai caindo à medida que o tempo vai passando. Quer dizer, o leite maduro tem, nós estamos vendo aqui mais uma vez uma escala logarítmica, tem cem vezes quase menos células de que o colostro humano. O colostro realmente é uma secreção muito rica, particularmente em fagócitos e em linfócitos em segundo lugar. Queria mostrar agora um trabalho que foi feito há pouco aqui no nosso laboratório, aqui no nosso LIM, pela pós-graduanda Inge Zeng, sob a orientação de Patrícia Palmeira, a doutora Patrícia Palmeira, e a Inge estudou leite de mães, leite maduro de mães de recém-nascidos infectados e saudáveis. Ela estudou monócito no sangue e estudou macrófago no leite. Então, foram 33 mães de recém-nascidos saudáveis e 26 mães de recém-nascidos infectados. Então, vejam que o sangue não tem muita diferença, a percentagem de macrófago, como nós sabemos, é muito pequena no sangue, 2% em média, mas o leite, como vocês estão vendo aqui, nos recém-nascidos infectados, a proporção de macrófagos era significativa, bastante significativamente mais alta, como vocês estão vendo aqui, 51,7, 35,8, com o predomínio de macrófagos de perfil não infeccioso, ou seja, os macrófagos ECD-16 positivos, esses são os não inflamatórios, tá certo? Não inflamatórios. Muito interessante, a primeira vez que se mostra, esse trabalho acabou de ser publicado no Cytokine, não se sabe o que é que informa a glândula mamária que o recém-nascido está infectado, mas vocês estão vendo que a glândula mamária está produzindo um leite com conteúdo diferente de células, um tipo, uma linhagem específica e uma linhagem com características especiais. A ING está continuando esse estudo e realmente são resultados muito interessantes e muito instigantes, não é? Eu agradeço muito aqui a Regina Rodrigues a que grande parte das pacientes foram da sua clínica privada. Então, e o leite também se viu mais recentemente que o leite em si, mesmo antes da criança a mamar tendo sido feita uma anticepsia muito boa, ele contém micro-organismos. Então, o principal são os lactobacilos, a quantidade maior, mas tem estáfilo, tem estrepto, enterococcus, bifidobactérias, lactococcus, propionobactérias e outros. E até há pouco tempo se tinha dúvida de qual era a origem, não é uma grande quantidade, se pensa que uma criança aí pelo final do primeiro mês, ela toma aí uns 500 a 800 ml por dia, ela tome um a um elevado a quatro, um elevado a cinco bactérias por dia e receba pelo leite. Então, o que se sabe é claro que existe contaminação a partir da pele, por exemplo, o estaflococco que acende, mas hoje está bem claro que a origem de pelo menos de parte dessa microbiota, particularmente lactobacillus de bifidobactérias, é da, é uma translocação, como nós vamos ver, do intestino e também, mais recentemente, mostrando da cavidade oral. E é muito interessante isso, eu vou mostrar aqui um gráfico, mas isso também tem sido mostrado com microscopia, obviamente, que foi a primeira constatação, que células dendríticas, são células apresentadoras de antígenos, são células muito interessantes, porque elas têm essas projeções, esses dedões aqui, e elas se metem entre as células eteliais e vão captar bactérias, e provavelmente bactérias especiais no intestino da mãe, nós estamos vendo aqui, e aí elas, depois disso, elas caem na corrente sanguínea e vão para a glândula mamária, existem as células, por exemplo, do intestino, os linfócitos, particularmente, eles têm moléculas de adesão que vão mostrar que eles têm que, que eles devem povoar a glândula mamária, então elas vão aqui para a glândula mamária e aqui elas vão liberar essas bactérias, então, e tem sido demonstrado talvez que isso também aconteça com a boca, então a mãe está oferecendo através do leite boas bactérias, e com isso a gente está vendo que o leite é um, tem prebiótico e tem probiótico, né, então o leite, na realidade, o leite humano é um simbiótico, né, e nós vamos ver que isso é importantíssimo para formar uma microbiota boa, estável, resiliente para a vida toda. Então é isso. a atenção para o tempo que a gente já estourou. Eu estou no final, estou no final, eu acho que é o penúltimo slide. Então, está aqui esse eixo intestino-glandula mamária, tá certo? Então os nutrientes da mãe vão para o leite, como nós vimos, nutrientes, células do sistema imune vão para a glândula mamária e também bactérias, e esse leite então vai para o intestino. E esses autores aqui, nesse trabalho, eles comparam essa interação à placenta, porque a criança está recebendo nutrientes, está recebendo substâncias bioativas e parte dessas substâncias são, pelo menos os nutrientes e parte das substâncias bioativas são absorvidas e importantes para o crescimento e o desenvolvimento normal de todos os órgãos e sistemas. Agora é um resumo final, eu vou mostrar então aqui o leite, como nós vimos, tem citocinas, os fatores de crescimento, tem esses exossomas que hoje são muito estudados, tem os oligosacarídeos, os anticorpos, as células, e isso vai propiciar uma microbiota boa, resiliente, um desenvolvimento do sistema, do epitélio, da mucosa e do sistema imune do trato digestivo, proteção contra infecções respiratórias e entéricas e também desenvolvimento de outros sistemas, inclusive do sistema nervoso central. As interações entre esses elementos é que ainda não é bem conhecida. Então, o que se sabe é que o período neonatal e o período do começo da vida é uma grande oportunidade e é muito importante que se forme uma microbiota boa, resiliente, variada e, sem dúvida, o aleitamento materno é um fator fundamental, mas outras condições como o tipo de parto, não uso de antibiótico também contribui como uma maneira, se pensa, de prevenir posteriormente, principalmente doenças alérgicas já na primeira e segunda década e doenças altimunes mais tarde. E a última slide e agora acabou de sair esse ano, agora em maio, um trabalho que mostra isso de uma maneira muito clara que é um estudo de células T reguladoras, são células linfócitos T que expressam esse marcador FOXP3. Então, comparando-se aqui crianças exclusivamente amamentadas ao seio com crianças amamentadas com fórmula, vocês podem ver que os valores de células T reguladoras são significativamente mais altos, aqui também mostrados em citometria de fluxo e se sabe hoje muito bem que essas células T reguladoras são importantíssimas na tolerância periférica e também no controle da alergia. Então, com isso, se começa a explicar a importância do leite materno para isso. E eu termino aqui dizendo que diante de tudo que se sabe, diante das evidências mais recentes da compreensão com as técnicas imunológicas mais recentes, eu fico pensando como não se dá leite materno, como deixar de se dar leite materno, quer dizer, o leite materno, o aleitamento materno é realmente essencial, não é? Para a nutrição, para a proteção anti-infecciosa e certamente para o desenvolvimento adequado para a vida toda. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Obrigado, professora. Excelente revisão. Vamos passar a palavra, então, à doutora Valdenise. Bom dia a todos. Eu queria agradecer muito pelo convite, cumprimentar a professora Magda pelo brilhantismo da apresentação e agradecer a todos que estão nos ouvindo. Eu considero muito justa a homenagem ao doutor Hugo Isler, que foi o precursor dos estudos de aleitamento materno no nosso serviço. Eu vou falar também sobre o leite humano como suplemento imunológico, mas enfatizando a proteção contra a COVID-19. Como a professora Magda falou, nós comemoramos em agosto a trigésima semana mundial de aleitamento materno, cujo tema foi proteger a amamentação, uma responsabilidade de todos. e comemoramos durante todo o mês de agosto também o 5º de agosto do horário, que é o mês dedicado às celebrações de aleitamento materno no Brasil desde 2017. A proteção do aleitamento materno durante a pandemia é fundamental, pois estreita o vínculo mãe-filho, preserva a saúde mental da mãe e transmite anticorpos da mãe infectada ou vacinada para seu recém-nascido e lactante. Eu vou falar inicialmente dos anticorpos no leite de mães infectadas pelo vírus SARS-CoV-2 na gestação ou na lactação. O primeiro estudo que surgiu sobre anticorpos de mães COVID-19 no leite humano foi realizado por focos e colaboradores. A pré-publicação saiu em maio de 2020 e a publicação saiu depois em novembro. Eles detectaram uma forte resposta imune de anticorpos da classe IGA contra a proteína spike do SARS-CoV-2 em 12 amostras de leite humano que tinham sido coletadas de 15 mulheres com COVID-19. Portanto, 80% das mulheres apresentaram IGA secretória nas suas amostras de leite. Foram detectados também anticorpos da classe IGM em quatro amostras de leite matérico corresponde a 26,6%. Vários outros estudos detectaram anticorpos anti-SARS-CoV-2 e outros fatores de defesa no leite humano de mães COVID-19 positivas que podem fornecer proteção passiva para recém-nascidos e lactantes. Então, são anticorpos das classes IGA ou IGA secretória que é dominante, IGG e IGM ou IGM secretória. E alguns estudos detectaram maior concentração de citoquinas, quimiocinas e fatores de crescimento em leite humano de mães infectadas, especialmente nas primeiras semanas após a infecção. O estudo prospectivo holandês estudou 2.312 lactantes COVID-19 positivas durante a lactação e as amostras foram colhidas em média oito semanas após o PCR positivo matérico. 23% dessas lactantes mostraram anticorpos IGA só no leite humano, 15% anticorpos IGG só no soro e 8,8% anticorpos IGA no leite humano e IGG no soro. O que é importante desse estudo? Que a IGA permaneceu no leite humano por pelo menos cinco meses, mas em alguns casos até dez meses. Essas porcentagens são um pouco inferiores às de outros estudos que eu vou mostrar daqui para frente. Talvez a metodologia seja um pouco diferente. O estudo de Pense e colaboradores do estudo prospectivo americano avaliou 18 lactantes com COVID-19 recente leve a moderada e não detectou o RNA do vírus SARS-CoV-2 em nenhuma amostra de leite humano. Essas amostras, 76% delas mostraram IGA específica e 80% IGG específica. Os anticorpos se mostraram em menores concentrações do que no soro das convalescentes. que importante desse estudo? Estou procurando destacar os diferenciais de cada estudo. Foi o primeiro estudo a detectar neutralização da infectividade do SARS-CoV-2 pelo leite humano. Ele detectou essa neutralização em 62% das amostras em vida. E a capacidade de neutralização neste estudo mostrou uma correlação positiva com a concentração dos anticorpos no leite humano. já o estudo holandês de Van Koehler prospectivo também caso controle avaliou 38 lactantes recuperadas de COVID-19 confirmada ou fortemente suspeita. Eles avaliaram anticorpos IGA e IGG específicos tanto no soro como no leite matérico. Os anticorpos no soro foram encontrados em todos os casos comprovados e enquanto no leite humano eles encontraram em 80% desses casos. O que foi importante é que os anticorpos foram detectáveis no soro e leite humano até 13 semanas após o início dos sintomas matéricos. E isso provavelmente porque o estudo terminou não porque os anticorpos tenham desaparecido. E os anticorpos no leite humano então eles foram encontrados em 83% dos casos comprovados e 67% dos suspeitos sendo a maioria IGA. E o que é importante destacar nesse estudo? Que a capacidade de neutralização dos anticorpos IGA do leite humano foi muito maior no leite humano não pasteurizado em relação ao leite humano após pasteurização holder com P inferior a 0,001. Isso me deixou um pouco triste porque a pasteurização holder é aquela que nós utilizamos nos bancos de leite humano. Ela é feita através do aquecimento a 62 graus e meio do leite por 30 minutos seguido de um resfriamento rápido a 5 graus para tentar preservar a integridade dos fatores de defesa. E ela parece que diminui significativamente a capacidade de neutralização dos anticorpos embora não diminua o número de anticorpos. Essa capacidade de neutralização foi mais preservada após pasteurização a frio por alta pressão mas não é uma pasteurização que nós utilizemos em bancos de leite humano essa pasteurização é mais utilizada em indústria. Neste estudo ao contrário do estudo anterior de Pace não houve correlação entre concentração de anticorpos e a capacidade neutralizante. Uma revisão sistemática realizada em Singapura por Lowe e colaboradores avaliou 14 estudos que incluíram 161 lactantes com COVID-19 leve a moderada na gestação ou lactação. Foram detectados anticorpos anti-SARS-CoV-2 no leite humano de 133 lactantes que correspondeu a 82,6%. Anticorpos então das classes de IgA, IgG ou IgM específicas com duração variável. A duração se estendeu até 195 dias em um caso que corresponde a 6 a 7 meses mais ou menos. Mostrando aí um período longo de proteção. O leite humano de 80% das lactantes testadas mostrou IgA específica de 73% das lactantes IgG específica e de 40% IgM. aqui também 41,7% das amostras mostraram capacidade de neutralização da infectividade do SARS-CoV-2 em fitro. Mas as amostras tratadas com pastoralização Holder também perderam a capacidade neutralizante que mais uma vez foi preservada com a pastoralização a frio por alta pressão. Portanto se nós quisermos fornecer anticorpos protetores contra a COVID-19 para recém-nascidos e lactantes nós precisamos utilizar o leite cru da mãe infectada ou vacinada. Não podemos utilizar o leite pasteurizado até onde se sabe. O estudo prospectivo americano avaliou 15 lactantes com COVID-19 mais recente é um estudo agora de agosto com coleta bilateral de colostro nas primeiras 48 horas pós-parto. O grupo controle foi constituído por um colostro armazenado de 8 lactantes da época pré-COVID. Esse estudo encontrou no colostro de 73% das lactantes a IGA específica e de 73% também a IgG específica 33% IgM específica. O diferencial desse estudo foi que as lactantes sintomáticas que corresponderam a 60% da casuística mostraram níveis no leite humano significativamente elevados de interferon-gama interdeucinas 4, 6 e 12 em relação às lactantes assintomáticas. Isso nenhum outro estudo havia mostrado ainda. Bom, nós sabemos que as gestantes e lactantes não foram incluídas inicialmente nos estudos para liberação para estudos de eficácia e efeitos colaterais das vacinas de COVID-19. Então, nós acompanhamos as etapas para liberação. Eu vou citar brevemente aqui essas etapas. Em dezembro de 2020, a cabina for breastfeeding medicine e o CDC não recomendavam a interrupção da amamentação para lactantes que foram vacinadas contra a COVID-19. As mulheres que estão amamentando devem discutir os riscos e benefícios da vacinação com o seu médico. Foi isso que ficou decidido em dezembro. além de haver pouco risco para a criança, há um benefício biologicamente aceito que os anticorpos e as células T estimulados pela vacina podem se transferir passivamente para o leite humano. Esses anticorpos e células T podem, portanto, proteger a criança da infecção por Sars-CoV-2. A Sociedade Brasileira de Pediatria em janeiro agora de 2021 disse o seguinte, Embora não haja estudos nas lactantes, é improvável haver algum problema na utilização de vacinas inativadas da COVID-19 em mulheres que amamentam. Ela estava se referindo especialmente a que a Coronavac estava começando a ser aplicada. A SBP preconiza a vacinação de mulheres que estejam amamentando. Depois foi solicitado a ONS que se considerasse as lactantes como grupo prioritário para a vacinação, mas eles não concordaram. Em fevereiro e março de 2021 eles disseram o seguinte, as mulheres lactantes não são classificadas em nenhum grupo de risco e nem possuem recomendação específica de vacinação, a menos que sejam profissionais de saúde ou que possuam doenças frutas. Com relação às recomendações da Prefeitura de São Paulo a partir de junho, as lactantes com comorbidades acima de 18 anos até um ano de amamentação podem ser vacinadas no grupo específico para idade e tipo de enfermidade. E as lactantes sem comorbidades acima de 18 anos e até dois anos de amamentação têm prioridade na fila das sobras de vacinas, ou seja, na famosa xerpa de vacinas. A visa determinou o seguinte, que as lactantes não puérperas, ou seja, acima de 45 dias pós-parto, podem receber qualquer vacina, não há restrição ao tipo de vacina para elas. E na gestação? Na gestação, eu considero um pouquinho mais complicado, mas houve as seguintes ponderações desses vários órgãos, dessas várias entidades médicas. Embora a gravidez traga um risco maior de Covid-19 grave, e nós sabemos que isso é real, atualmente muito poucos dados estão disponíveis para avaliar a segurança da vacina na gravidez. no entanto, gestantes com alto risco de exposição ao vírus como trabalhadores da saúde, ou que têm histórico de condições médicas subjacentes que aumentam o risco de doenças graves, podem ser vacinados durante a gravidez após consulta com seu profissional de saúde. Não há evidências que sugiram que a vacinação causaria danos durante a gravidez. Isso em fevereiro e março agora de 2021. O Ministério da Saúde em abril incluiu as gestantes no grupo, no PNI, no Plano Nacional de Imunizações. Frente à elevada letalidade da COVID-19 em grávidas no Brasil, o PNI incluiu gestantes e puérperas até 45 dias pós-parto, mesmo ou sem comorbidades. Só que o que aconteceu? Em maio de 2021, houve um evento adverso grave pós-vacinação de uma gestante com a vacina Oxford-AstraZeneca. E o PNI orientou a interrupção no uso dessa vacina AstraZeneca em gestantes e puérperas. E adicionalmente eles recomendaram a interrupção da vacinação das gestantes e puérperas que não tivessem comorbidades. Então, só as gestantes e puérperas com comorbidades deveriam prosseguir com o uso das demais vacinas que não contenham o vetor viral, a Coronavac ou a Pfizer. Então, isso ficou até julho quando o Ministério da Saúde retomou agora a recomendação de imunizar gestantes sem comorbidades a partir dos 18 anos. Isso ocorreu devido à alta letalidade das gestantes no Brasil em torno de 10%, enquanto a população geral está em torno de 2%. O Ministério do Ministério da Saúde tinha vetado a combinação de diferentes vacinas e quem tomou a primeira dose com a vacina de vetor viral deveria aguardar até o final da gestação, final do puerperio para tomar a segunda dose da mesma vacina. Mas isso está mudando. Aqui em São Paulo, particularmente, a Sogesp, em 16 de julho, lançou a seguinte nota. Diante do expressivo aumento da mortalidade materna no Brasil no estado de São Paulo e dos dados e estudos disponíveis atualmente, recomenda-se que seja disponibilizada para todas as gestantes ou puerperas do estado de São Paulo que receberam a primeira dose da vacina Oxford, foram cerca de 15 mil gestantes e puerperas, a possibilidade de completar esse esquema vacinal com as vacinas Pfizer ou, na disponibilidade desta, com a vacina Butantan-Sinovac a serem administradas em intervalo de, no mínimo, oito semanas após a primeira dose. Então, as gestantes e puerperas não precisam mais ficar esperando terminar a gestação, terminar o puerpero para receber a segunda dose. Elas podem receber a segunda dose de outras vacinas. Bem, agora eu vou falar, então, das vacinas de COVID-19 na gestação ou na lactação e dos anticorpos no leite humano. Qual a melhor época para que a gestante seja vacinada durante a gestação? Nós sabemos, como a professora Magda bem disse, que a transferência transposcentária de anticorpos IgG começa por volta de 17 semanas e cresce durante a segunda metade da gestação, em especial após 36 semanas. Então, os autores estão recomendando intervalo de 30 dias ou pouco mais entre a vacina e o parto para que haja tempo de haver produção de anticorpos e passagem desses anticorpos para o recém-nascido. E a segurança da vacina durante a lactação? Nós sabemos que nenhuma vacina disponível atualmente contém o vírus vivo. E, segundo a Academy of Breastfeeding Medicine, em dezembro, é altamente improvável que as nanopartículas lipídicas que contêm o RNA mensageiro para a proteína S entrem na corrente sanguínea materna e alcançam o tecido mamado. Se isso acontecer, é ainda menos provável que as nanopartículas ou o RNA mensageiro sejam transferidos para o leite humano. Caso isso aconteça ainda, espera-se que sejam digeridos pela criança sem efeitos biológicos. Gola e colaboradores em julho, agora, realizaram um estudo em que eles pesquisaram o RNA mensageiro das vacinas Pfizer ou Moderna e não foi detectado em 13 amostras de leite humano coletadas 4 a 48 horas após a vacinação de 7 lactantes. Porém, saiu agora um estudo em agosto de Lowe e colaboradores em Singapura que detectou quantidades mínimas do RNA mensageiro no leite humano. E os recém-nascidos continuaram mamando e não apresentaram efeitos adversos até 28 dias após a vacina. provavelmente eles digerem esse RNA e ele não exerce nenhum efeito biológico. Vários estudos ingestantes e ou lactantes imunizadas com as vacinas fabricadas à base de RNA mensageiro detectaram anticorpos anti-Sars-CoV-2 no leite humano que podem fornecer proteção passiva para recém-nascidos e lactantes. Quais são esses anticorpos? Esses anticorpos, ao contrário dos estudos após infecção natural, parece que a IgG é dominante em alguns estudos pós-vacina. Temos também IgA ou IgA secretória e IgM ou IgM secretória. O estudo de corte prospectivo de Gray e colaboradores estudou 131 mulheres sendo 84 gestantes, 31 lactantes, 16 controles e 37 gestantes pós-Covid. Essas gestantes lactantes e os controles foram vacinadas com as vacinas de RNA mensageiro. A primeira dose nas gestantes foi feita cerca de 23 semanas de gestação. Foram coletadas amostras de sangue materno e leite humano. Eles chamaram de V0 a amostra antes da primeira dose, V1 antes da segunda dose, que foi mais ou menos três, quatro semanas depois da primeira e V2 duas a seis semanas após a segunda dose. E eles coletaram também o sangue de cordão no momento do parto. Quais os anticorpos encontrados em sangue materno e leite humano? Entre V0 e V1, ou seja, antes da primeira dose para antes da segunda dose, eles detectaram um aumento importante de GM, GA e IgG. Entre V1 e V2, ou seja, antes da segunda dose para duas a seis semanas após a segunda dose, eles encontraram um aumento maior no booster de IgG e não de GA. E eles atribuíram esse fato ao fato da vacina ser aplicada por via intramuscular. O leite humano contém mais IGA após infecção natural, segundo eles, que ocorre através das mucosas respiratórias e mobiliza mais IGA dessas mucosas para o leite humano, segundo esses autores. A resposta à vacina foi estatisticamente mais intensa do que a resposta à infecção natural neste estudo. Nós tivemos um outro estudo em abril de um perdo colaboradores israelense que avaliaram 84 lactantes com 504 amostras de leite humano coletadas. Os bebês tinham em média 10 meses. Foram vacinadas com a vacina Pfizer, duas doses, intervalo de 21 dias. As amostras foram coletadas antes da vacina, na segunda semana e uma vez por semana até seis semanas. A IGA específica foi encontrada em 61,8% na segunda semana, 86% na quarta semana, que já era uma semana após a segunda dose, e ainda em 65% na sexta semana. A IGA específica demorou um pouco mais para aumentar, mas quando ela aumentou na quarta semana, ou seja, após a segunda dose, ela mostrou um pico bastante elevado, praticamente 92% das amostras contínu em GG específica e 97% das amostras na quinta e sexta semana. Esses anticorpos mostraram um forte efeito de neutralização em litro, sugerindo potencial efeito protetor do recém-nascido. Isso nós temos que ver mais adiante, eu vou levantar algumas questões a esse respeito. Outro estudo americano, mas é um estudo com uma casuística pequena, de sete lactantes que tomaram duas doses da vacina Pfizer ou Moderna, e as amostras foram coletadas pré-primeira e segunda doses e mais dez amostras, sendo que uma amostra foi após 80 dias. O que eles encontraram? Níveis significantemente elevados de IGG, que foi dominante, nesse também, IGA específicas no leite humano. O início entre D7 e D14 e após a primeira dose. Os níveis caíram antes da segunda dose, mas aumentaram muito após a segunda dose e ainda estavam elevados com 80 dias. Eles realizaram aqui também a pasteurização holder das amostras de 80 dias e detectaram perda muito pequena de GA e GG, só em torno de 6,5%. Será que dá para a gente ficar contente com isso? Nos outros estudos, eles também não detectaram diminuição da quantidade de antipóticos, eles detectaram a perda de função e aqui a função não foi avaliada. Então, eu particularmente não fico muito contente com esse resultado. O estudo prévio em leite humano pós-covid materno mostrou predomínio de IGA no leite humano, estudo que eles mesmos tinham feito. E após vacina houve predomínio de GG. Os autores interrogam por quê? E eles mesmos explicam a mesma coisa do estudo anterior, a infecção natural ocorre via mucosas respiratórias, enquanto a vacina é aplicada por via intramuscular. E isso faz diferença no tipo de anticorpo estimulado. O estudo espanhol, agora de agosto também de 2021, avaliou 98 lactantes vacinadas também com a Pfizer ou Moderna e 24 controles. foram coletadas amostras de soro e leite humano 14 dias após a segunda dose. O que eles encontraram? IgG específica positiva em 100% das amostras de leite humano das lactantes vacinadas e IGA específica positiva em 89% das amostras de leite humano. A IgM não foi encontrada. Aqui, eles, tem um diferencial desse estudo, que eles separaram as lactantes em dois grupos, com menos de 24 meses de aleitamento materno e com um tempo maior ou igual a 24 meses de aleitamento materno. E o que eles encontraram aqui? IgA e IgG no leite humano com concentrações significativamente maiores em lactantes com duração do aleitamento materno maior ou igual a 24 meses, com P inferior a 0,001. O efeito foi específico e independente de outras variáveis. Como nesse grupo maior ou igual a 24 meses não houve uma correlação importante soro-leite humano dos anticorpos, os autores interrogaram uma maior produção local nessas mães e eles acham que os anticorpos parecem não vir só do soro. Isso não tem uma explicação clara, os próprios autores não esperavam esse achado e eu também não consegui entender muito bem o porquê. O estudo de Lowe e colaboradores também agora de agosto em Singapura avaliou 14 lactantes profissionais de saúde com uma média de nove meses pós-parto que receberam a vacina da Pfizer, seis lactantes convalescentes cinco e meio meses após o início da infecção e nove lactantes saudáveis não vacinadas. o que eles encontraram? A IGA específica no leite humano em níveis elevados três a sete dias após a segunda dose que é aquilo que nós temos avaliado mesmo. Níveis maiores do que no leite humano das convalescentes. Aqui foi encontrado um estudo que eu tinha relatado anteriormente os níveis eram menores do que no leite humano das convalescentes. Aqui provavelmente porque as convalescentes já tinham cinco meses e meio pós-infecção por isso os níveis estavam mais baixos. A IGA específica no leite humano foram semelhantes aos de IGA então foram níveis predominantes vamos dizer assim. E o que que eles detectaram aqui? Que os níveis lácteos de IGA quatro a seis semanas após a segunda dose apresentaram uma queda mais rápida do que os de IGA e os autores atribuíram isso à cinética natural da IGA no organismo e esse estudo foi o que encontrou as quantidades mínimas de RNA mensageiro no leite humano e os bebês sem efeitos adversos até 28 dias. Um outro estudo israelense agora bem atual de Schwartz e colaboradores avaliaram 61 lactantes imunizadas com a vacina Pfizer também após o parto não na gestação. E todas as amostras de soro e leite materno foram positivas para a IgG específica enquanto só 15% das amostras de leite humano foram positivas para a secretória específica. Eu achei esse número um pouco baixo em relação aos outros artigos que nós vimos. Houve uma correlação positiva anticorpo de soro e leite humano e 38% das amostras de leite humano mostraram poder neutralizante. O que que foi o diferencial desse estudo? A IgG específica foi positiva na saliva de 3 de 5 recém-nascidos 60%, 0, 30, 90 e 150 minutos após mamadas. E aqui o mais importante que foi o diferencial desse estudo foi que as amostras coletaram amostras de sangue de 21 recém-nascidos e todas foram negativas para a IgG específica. Quer dizer, esses bebês mamaram com leite humano que era positivo para a IgG específica e todas as amostras tinham IgG específica e essa IgG específica não foi encontrada nas amostras de sangue de nenhum dos 21 recém-nascidos avaliados. Então, os autores dizem que acham mais efetiva a proteção do recém-nascido pela passagem transplocentária de IgG do que pela passagem da IgG pelo leite humano. E, Louie e colaboradores no seu estudo também já tinham falado alguma coisa que ajuda a explicar esse achado de Schwartz, que a IgG não tem componente secretor e, portanto, ela poderia ser destruída pelas secreções digestivas do recém-nascido do lactante e como ficaria o efeito protetor, então, através do leite humano. Esses achados vêm de encontro à nossa crença de que realmente a proteção pelo leite humano se faz muito mais pela IgA secretória e não pela IgG. Todos os estudos até agora mostraram que foram feitos com as vacinas de RNA mensageiro. Nós, aqui no Instituto da Criança, realizamos um estudo com a Coronavac, avaliamos a produção de IgA em amostras de leite humano de mães imunizadas com a Coronavac. Foram voluntárias profissionais de saúde, foi um estudo, então, de cor de prospectivo aqui do ICRHC. Foi o primeiro estudo na literatura mundial de anticorpos IgA específicos no leite humano após vacinação materna com a Coronavac. Nós estudamos, então, 20 lactantes voluntárias profissionais de saúde imunizadas em janeiro e fevereiro de 2021 com duas doses da Coronavac, intervalo de 21 a 28 dias. Sabemos que a vacina tem o vírus inativado, né? Foram coletadas 170 amostras antes da primeira dose, a seguir semanalmente até três semanas após a segunda dose, no total de oito amostras de cada lactante. Lembramos que dez lactantes forneceram ainda para nós uma amostra quatro meses após a primeira dose para avaliar a persistência da EGA e quatro lactantes tiveram COVID-19 antes ou durante a pesquisa e foram excluídas. A idade média das lactantes era de 35 anos e dos lactantes dos bebês era de 11 meses. E o que que foi encontrado? Nas duas primeiras semanas após a primeira dose, nós encontramos níveis elevados, mas não valores significativos, não foram significantes esses valores em relação às amostras pré-vacina. Esses valores caíram um pouquinho antes da segunda dose, mas ainda ficaram maiores que o nível de corte. Quando elas receberam a segunda dose, na quarta semana, esses valores subiram bastante e atingiram níveis P inferior a 001 na quinta semana, P inferior a 005 na sexta semana e depois foram caindo, mas com quatro meses, 50% das lactantes ainda apresentavam níveis de GA no leite humano superiores aos valores de corte. Naquela época, ainda nós não tínhamos uma vacinação muito grande de gestantes, estava começando a liberação da vacina para gestantes, mas nós tivemos uma gestante que foi profissional de saúde que cedeu amostras para nós estudarmos. Ela recebeu Coronavac na 32ª e 36ª semanas de gestação e nós avaliamos as amostras de sangue de cordão umbilical, colostro até 72 horas e leite materno. O que foi encontrado? Níveis de GG muito elevados no sangue de cordão, níveis de GA no terceiro dia de lactação, seis vezes maiores que a média da sexta semana do estudo anterior, desta sexta semana aqui, que já era alta. Então, níveis muito elevados, o que mostra a importância da mãe ser vacinada ainda durante a gestação, porque ela transmite IGG através do sangue do cordão umbilical e uma quantidade bem alta de IGA através do leite humano. E o que que nós estamos agora tentando estudar com a vacina Coronavac na gestação? Nós estamos estudando gestantes imunizadas com a Coronavac ou, eventualmente, se começar a Butanvac, nós vamos aceitar também durante a gestação. O objetivo geral vai ser o de avaliar a transmissão passiva por placenta e leite humano de IgG e IgA de SARS-CoV-2 e os objetivos específicos. Avaliar IgG em amostras de sangue de cordão umbilical e soro maternos, IgA em amostras de colostro e leite humano, avaliar a capacidade neutralizante in vitro dos anticorpos IgA do leite humano e ver se em vivo existe uma correspondência de proteção, ou seja, acompanhar a evolução clínica dos lactentes através de teleconsultas e através de contato com os pediatras. Então, quais são as considerações finais sobre aleitamento materno e COVID-19? Não há evidências que confirmem a transmissão do vírus SARS-CoV-2 pelo leite humano. Foram encontrados vários fragmentos de RNA no leite humano, mas nenhum mostrou o poder de replicação viral. As mães devem ser informadas de que os benefícios do aleitamento materno superam muito os riscos potenciais de transmissão do vírus para a criança e é importantíssimo fornecer suporte emocional para essas nutrizes. A promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno devem ser intensificados na pandemia devido a seus inúmeros benefícios dentre os quais se destaca o fornecimento de anticorpos ao recém-nascido e ao lactante. Nunca devemos deixar de vacinar a gestante em qualquer época da gestação pelo risco de evolução para quadros graves. Nós sabemos que o risco de uma gestante ir para a UTI é pelo menos três vezes maior dela ser entubada também aproximadamente três vezes maior o risco de prematuridade entre 20 e 30% ou até mais em alguns estudos. Então, não se deve deixar de vacinar a gestante. Foi demonstrada a transferência também de anticorpos para o recém-nascido via cordão binical e via leite humano. É muito importante manter o aleitamento materno após a vacinação. A vacina induz a produção de anticorpos IGA no leite humano e a transferência de anticorpos IgG para o leite humano resultando em provável proteção do recém-nascido e do lactante. Esse aqui foi o lobo da nossa campanha aqui do Estudo da Criança de Aleitamento Materno com a nossa garota propaganda a Bruna que é a nossa médica lá no Centro Neonatal amamentando o menino e essa exposição no metrô ficou durante o mês de agosto inteiro e foi um sucesso tanto de público como de mídia ficou na Estação República. As outras estações também mostraram fotos, vídeos então realmente foi um sucesso e foi uma organização maravilhosa da nossa equipe aqui. Obrigada a todos. Doutor Aval, excelente apresentação informações muito relevantes e colocadas de forma muito, muito clara muito obrigado mesmo por ter vindo e por ter compartilhado com a gente. Acho que a gente tem dez minutinhos para um rápido debate se quiser parar de compartilhar a tela aí vamos só se tira para mim por favor isso está ótimo alguma pergunta alguém que abre o microfone professor Clóvis professora Magda Oi eu queria fazer uma pergunta para desculpa Clóvis pode começar faz você na sequência professor é porque não desculpa não elogiei sempre o que eu queria perguntar para vocês é assim a cinética dos anticorpos é produzido pós vacina em relação a produzido por exemplo por outros que já tem o tétano outros estudos que você tem foi diferente e me preocupa que a metodologia usada às vezes ela você falou lá no seu Val no seu slide de concentração que o pico atendido após a primeira dose mas eu olhando geralmente a diferença era muito pequena você não colocou o valor e daí só torna significante em relação a que padrão que eu também não entendi de GA qual foi o padrão que vocês usaram para para dizer que aquilo ali tem significância estatística bem o padrão que foi utilizado foi a concentração de anticorpos no leite de mães pré-vacinação todas as mães escolheram uma amostra do D0 antes de ser vacinadas então a comparação foi feita com essas doses e com relação a cinética nós temos visto isso que antes da primeira dose quer dizer depois da primeira dose os anticorpos sobem em um nível razoavelmente elevado mas a quantidade maior mesmo em torno de uma a duas semanas após a segunda dose da vacina e a duração é variável de acordo com os estudos ainda não se sabe muito bem o máximo que eu encontrei foi em torno de 195 dias mas alguns estudos terminaram antes de avaliar a duração dos anticorpos como um todo então realmente ainda nós não sabemos muito bem isso professora quer complementar? sim obrigada Val parabéns Val Heloísa esse kit que nós usamos é o único kit disponível comercialmente é o kit da Eurimun inclusive que foi usado na maior parte dos estudos ou aliás em quase todos os estudos ele não permite dar uma concentração DGA específica por volume ele permite uma relação como a Val explicou entre um padrão e o valor que você encontra então é um é um teste semi-quantitativo ah tá agora o valor realmente que ele tem é como a Val explicou porque é um teste digamos sequencial quer dizer você mostra que realmente houve uma subida você viu que na primeira semana houve uma subida mas uma dispersão muito grande né então não houve significância e depois a partir da segunda dose é que começou a ter valores realmente significantes mas é um é um kit disponível tem muita coisa de GG mas muito pouca coisa de GA e esse kit é o mesmo que foi usado por exemplo nesse estudo clássico israelense feito com a corona com a com a com a Pfizer a Pfizer o Val então o Val então só como sugestão talvez fosse legal é fazer em linhas né sabe aquele gráfico pré uma semana após ou duas semanas após a primeira e duas semanas após a segunda que aí você consegue ver onde os pontos estão se concentrando obrigada tá ótimo tá obrigada professor Clóvis bom bom dia a todos parabéns parabéns professora Magda e a Val Denise pela excelentes apresentações a Magda sempre orgulho porque é uma linha de pesquisa que eu fico aí com vários temáticos da FAPESP então é realmente é muito interessante né ter uma das linhas mais importantes do nosso departamento acho muito orgulho e minha pergunta era em relação a vacina nós fizemos um estudo recentemente que até foi publicado no Nature os vacinados os pacientes com adultos acima de 18 anos os adolescentes tardios e adultos com a Coronavac nas doenças autoimunes reumatológicas quase mil adultos a taxa de imunogenicidade foi de 70% nos pacientes versus 95% dos controles saudáveis agora a gente fez uma subanálise esse paper foi enviado agora também daqueles pacientes com doenças reumatológicas que já tiveram covid antes da vacinação e esses pacientes nessa subanálise na avaliação a gente evidenciou que na primeira dose após a primeira dose da vacina da Coronavac eles já atingiam a taxa de imunogenicidade alta a semelhança do que ocorreu na segunda dose isso alguns locais por exemplo início agora a vacinação já tem mais locais mas por exemplo alguns países como Portugal só adotavam uma dose da vacina por exemplo dos processos de saúde que tiveram covid previamente minha questão para vocês é já isso talvez lógico a gente está em vários momentos agora você deve ter pacientes que foram avaliados em vários momentos principalmente esse ano que a vacinação tem se expandido no país mas minha dúvida é só curiosidade se existem alguns estudos ou algum estudo vocês podem fazer uma subanálise dessas grávidas que tiveram por exemplo que foram vacinados antes da gravidez e que de certa forma já tem uma taxa de imunogenicidade maior e poder se avaliar também a taxa de GA desses pacientes só curiosidade acho que isso é um dado interessante que possivelmente esses casos devem ter anticorpos com maior quantidade que possivelmente devem durar mais eu quero saber se tem estudos ou vocês planejam uma avaliação semelhante parabéns as duas quer responder professora? não vai responda por favor bem na verdade nós os estudos que são disponíveis praticamente todos eu apresentei aqui porque são muito recentes todos eles e eles normalmente excluem quando eles vão falar de vacinas eles excluem as mulheres que tiveram covid então eu acho que a gente teria que realmente programar um estudo assim porque que eu conheça ainda não há mas realmente foi dito isso que talvez haja possibilidade de fazer apenas uma dose em pessoas que já tiveram covid porque o estímulo de anticorpos é bem maior a gente pretende sim não é Valdiniz a gente está programando nós temos já escrevemos um projeto já submetemos de fazer o estudo das gestantes com a CoronaVac e com outras vacinas que vieram a ser desenvolvidas no Brasil indicadas para gestantes e queremos fazer naturalmente algumas que tomaram antes algumas que tomaram em fases diferentes da gravidez né e na realidade esse número ainda é pequeno porque a vacinação de gestantes é muito recente gente muito obrigado pelas apresentações acho que o debate poderia continuar por várias horas né pela extensão do assunto a gente avançou um pouco o horário só citar que a gente tem um monte de elogio aqui no chat do MIT o pessoal gostou muito das apresentações e com toda razão então novamente agradecer a professora Magda a doutora Val por terem vindo a gente doutora Val todo ano vamos tomar você para fazer pelo menos uma apresentação porque são muito boas suas apresentações ah muito obrigada agradeço fico muito feliz e a professora sempre com a gente não não desculpe Alberto eu fico muito contente de como a gente a Val e eu sempre nos gostamos muito e sempre a gente discute muito leite materno mas agora a gente está começando a colaborar de fato eu tenho um prazer uma honra muito grande né Val queria fazer isso de público e também queria dizer que a Val está inaugurando o banco de leite humano do hospital das clínicas lá associado ao nosso berçágio se Deus quiser até o fim do ano eu consigo inaugurar que ótima notícia muito bom ótima notícia ótima notícia quem ganha com a parceria de vocês somos nós e os nossos pacientes e os nossos bebês exatamente principalmente os bebezinhos prematuros nós temos uma taxa muito elevada de prematuridade então esses bebês realmente vão se beneficiar muito e é para eles que nós estamos fazendo tudo isso principalmente gente muito obrigado novamente a todos que vêm e a gente se vê da próxima vez bom dia para vocês abração beijo muito obrigada obrigada e até a próxima a todos que assistiram